E aí galera do canal Isama Perfume, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou trazer uma resenha de perfume inspirado no Miss Jorce Henri. Se você quiser saber mais, continua assistindo esse vídeo. Galera, eu vou falar pra vocês o perfume Revê Eternel da Real Timer, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês Olha, que bonita logo aí Eu de parfum Aqui em cima na tampinha tem vários coraçõezinhos Aqui embaixo também O rifador dele é um bom rifador muito gostoso Olha, ele é bastante abrangente, tá bom? Vamos lá Galera, ele é classificado como chipre frutado, tá bom? As notas de cabeça são tangerina, abacaxi, morango e cereja E a gente percebe muito bem Esse morango aqui não é aquele morango doce, sabe? Aquela calda de morango É um morango da frutinha mesmo, aquele azedinho do morango A gente consegue perceber aqui, tá bom? As notas de coração são jasmin, rosa, violeta e caramelo E as notas de fundo são almíscar, oriza e âmbar Galera, eu tô tratando aqui pra vocês de um perfume É muito delicado É um perfume delicado É um perfume suave, tá? Ele traz a sua marca desse frutado bem gostoso Mas ele é bem sutil Não é um perfume bombástico, não é um perfume marcante Ele projetou cerca de 20 minutos, tá bom? E fixação em torno de suas 5 horas, 4 horas e meia na minha pele Você vai ter que borrifar mais vezes na sua pele Se você quiser ficar o dia inteiro com ele, tá bom? Dá esse perfume no escuro, tá bom? E foi um perfume que me agradou, sim, né? Eu esperava mais em questão de projeção e fixação Achei que fosse o perfume mais marcante Ele me lembra... Sabe quando a gente faz uma salada de fruta E a gente deixa aquela salada de fruta naquele potinho E aquela salada de fruta vai pegando o gostinho da laranja, da tangerina Misturando com morango É o que eu sinto aqui E depois que passa algumas horas Eu consigo sentir uma rosa no meio dessa salada de fruta Muito gostosa, tá bom? Galera, essa é a minha impressão sobre esse perfume Espero que vocês gostem, tá? Ele não é um perfume bombástico, tá bom? Vou deixando aqui pra vocês Não é um perfume que fixa muitas horas Projeta muitas horas Não é, tá bom? De acordo com a minha pele Foi essas quantidades de horas aí Se você gostou desse vídeo Curte aqui Compartilha com seus amigos, tá bom? Se inscreva no nosso canal E comenta aqui se você já conhece esse perfume E se você tem interesse de conhecer Tá bom? Um beijo